Canetinha na moia, Redaçando no Coração, tá começando mais uma aula do Redaçandro e hoje a gente vai fazer também mais uma aula pra poder te ajudar com conceitos de gramática, pra poder te ajudar com conceitos da língua, que hoje a gente vai falar sobre a diferença de linguagem e língua. O que acontece? Quando a gente fala sobre linguagem, a gente fala sobre uma comunicação que ela não necessariamente vai respeitar alguns padrões, como por exemplo de sociedade ou de povo ou até mesmo de história. Olha, se a gente for parar pra pensar, quando a gente tem uma tendência, quando você faz uma comunicação, como por exemplo, placas de trânsito, quando a gente tem avisos, essa é uma forma de linguagem que necessariamente está te dando uma comunicação sobre uma informação e nada mais. Ou seja, se uma pessoa que ela vai lá, ela é brasileira, ela consegue entender o mesmo sinal que seria uma pessoa que ela é argentina, que é uma pessoa que ela é mais velha, que é uma pessoa que ela é da Espanha, que é uma pessoa que ela é mais nova e isso atemporalmente. Porém, quando a gente fala de uma língua, existem alguns fatores que vão mudar muito, como por exemplo, e isso também vão dizer até do ponto de variantes. Se existe uma idade maior das pessoas, se a pessoa é mais nova, se ela é mais velha, se ela mora numa região do norte, se ela mora numa região do sul, há uma diferença que a língua, ela faz uma coisa que ela une. O povo, o lugar que ele mora e também a história dele. É por isso que quando a gente fala de uma língua, ele é um representante de um grupo social, enquanto uma linguagem é só uma comunicação que não necessariamente ela vai respeitar tanto um grupo social quanto a sua história. Por isso que quando você tem alguns símbolos que você faz de gestos, como por exemplo, aqui no Brasil, isso é uma baita ofensa quanto nos Estados Unidos isso significa simplesmente ok. Por quê? Porque a linguagem, ela está sendo corporal. Então, aqui ela não está respeitando fatores de sociedade e de cultura. A partir do momento que uma língua, sim, ela respeita fatores de uma sociedade, de uma cultura, de uma história e de um povo. E é por isso que também a gente lembra que sempre que Libras, ela é uma língua e não é uma linguagem. Até porque Libras, ela vai ser uma representação de um grupo social, ela tem uma história e também ela é marcada por um povo, porque até mesmo a Libras é uma língua brasileira de sinais. Então, se alguém falar Libras lá nos Estados Unidos, muito provavelmente a língua de sinais lá nos Estados Unidos não vai bater com as mesmas falas que tem aqui de Libras. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Se vocês puderem compartilhar, se inscrever nesse canal, isso me ajudava muito no meu trabalho. Eu agradeço quem puder fazer isso, de poder compartilhar, ou poder se inscrever, ou qualquer um dos dois. Tem também o link para vocês poderem acessar os meus cursos. Eu tenho de redação, literatura e gramática, e isso me ajuda bastante. Se vocês também quiserem acessar minhas outras redes sociais e Instagram. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Muito obrigado por assistirem esse vídeo. E é isso!